Uh, bonito é essa mais bela Que me ilude como uma cinderela Meus medos eu escondo no profundo abismo da minha dor Queria ter coragem de te falar Que te vejo sempre a brilhar E no teu olhar sempre vejo O amor que sempre desejo Conhe, por favor, só me deixe te ver Quero viver a ilusão do teu amor Quero acreditar que não estou tão só Quero andar, cantar, pensar e sonhar Que um dia vou te ter ao meu lado, enfim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigado por assistir e até a próxima Um